Música Meu nome é Taiguara, sou de Campina Grande, sou membro do grupo Ordem Liberal da Universidade de Xadó da Paraíba e também sou um dos sócios da revista Pula Nova. Eu sou Marcel, também de Campina Grande, membro do grupo Ordem Liberal e entusiasta do Movimento Liberdade. Bem, a gente deve ter vivido com eles, meu nome é Lucas, sou do grupo Graça Marcel, que ele estive lá em Campina e vamos, pretendo levar essa ideia pra frente. Sou o Nil, sou mais novo do grupo, tenho 16 anos, sou entusiasta também do Movimento Libertário, inclusive até faço parte do libertarianismo, hoje o leitor, só o leitor, só o leitor, só o leitor, só o leitor. Com certeza, a gente foi muito bom externar essa felicidade de estar presente aqui nessa quarta edição do Liberdade na Estrada. Vou dizer que foi muito proveitoso, é muito bom de fundir esse ideário da liberdade para pessoas que não conhecem, para conseguir criar uma cultura no Brasil, principalmente na academia, que faça com que esse país pós-pere. Deixando de desculpas, procurando explicações para o subdesenvolvimento no imperialismo, em vez de outros casos, ver que a gente errou. Nós escolhemos ideias erradas e agora ainda é tempo de mudá-las. Vamos dizer que Campina Grande deve entrar na rota do libertário da estrada. Foi muito bom a gente ter vindo para cá, a gente ter contato com pessoas que a gente admira. Dentro de seus artigos, a gente tem contato com pessoas com coisa ou outra. E até que em 2013 a gente vai se organizar para levar o libertário da estrada e levar para Campina. Vou repetir o que eles disseram, o evento foi dar parabéns. E eu não esperava que as ideias liberais estivessem já nesse ponto, tantas medidas. Como vem um palestrinho que falou aqui, é a que mais cresce, a escola austríaca no mundo. No Brasil a gente dá para perceber isso, o evento está crescendo a cada ano e ano que vem vai ter em Campina. O evento está crescendo a cada ano e ano que vem.